Olá, já é quarta-feira, dia 12 de abril. Estamos começando o Diário do Rocio, que bom que você está aí. Hoje vamos falar sobre o Novena do Perpeto Socorro, vamos falar também sobre a Festa da Divina Misericórdia, vamos falar sobre a programação para o Dia das Mães. Maio está chegando, esse dia todo especial. E temos no final, claro, a bênção dos objetos de devoção e principalmente a bênção da água. Hoje, quarta-feira, o Evangelho é um dos textos também mais bonitos da Bíblia. Aliás, essa semana toda, são todos textos voltados para a ressurreição de Jesus. E hoje é o texto que narra a caminhada dos discípulos de Emmaus. Estavam indo triste para a sua cidade, Emmaus, e tristes porque Jesus tinha morrido. E eles estavam assim desanimados, cansados até. E de repente aparece um jovem do lado deles e começa a conversar com eles. E eles não percebem que é Jesus. Vão conversando, lamentando, e aquele jovem vai falando palavras de ânimo para eles. Quando chega lá na casa, lá no destino final, eles gostaram tanto da conversa que eles pedem para aquele jovem entrar e fazer a ceia com eles ali, antes de seguir viagem. E na hora que eles vão cear, o jovem parte o pão. Aquele gesto do partir do pão, eles descobriram. É ele, é Jesus o ressuscitado que caminhava conosco e a gente nem percebeu que era ele. Então ali eles falam uma frase muito bonita. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. É muito interessante isso. Se na segunda-feira nós percebemos que Jesus ressuscitado falava para as mulheres, Alegraem-vos, eu estou aqui. Ontem nós vimos o encontro de Jesus com Maria Madalena também, que é um encontro muito emocionante, muito bonito, que ele encontra, dá aquele abraço em Maria Madalena. Hoje ele encontra os discípulos de Emmaus. E eles falam para ele, Fica conosco, Senhor. Ontem Maria Madalena disse, Eu vi o Senhor. Hoje eles falam para Jesus, Fica conosco, Senhor. Então essas experiências bonitas, bíblicas, que a gente vai perceber durante toda essa semana, que é a semana da oitava da Páscoa, ou o tempo pascal ainda celebrado. Próximo domingo, culminando toda essa oitava da Páscoa, a gente celebra o Domingo da Divina Misericórdia, essa festa bonita, instalada, iniciada pelo Papa João Paulo II, no ano 2000, aquele ano todo festivo do cristianismo e da Igreja Católica o Papa institui. Então todos os anos, daqui para frente, o segundo domingo da Páscoa é o Domingo da Divina Misericórdia. Muito bem. Muitas vezes você também caminha sozinho. Às vezes, você e eu, todos nós humanos, a gente tem momentos na vida que parece que a gente está sozinho. parece que aquilo que era um sonho morreu. Aquele projeto que era tão bonito não deu certo. Aquela pessoa que você acreditava não deu certo. Então parece que tudo vai caindo, vai desmoronando a sua casa, o seu castelo vai desmoronando. E principalmente quando você perde alguém, ou falecido, ou que vai embora, enfim. Dá um sentido, um sentimento de solidão, de abandono, de tristeza. E daí você fica naquele caminhar cabisbaixo. Mas você não percebe, como os discípulos de Emmaus, que Jesus está sempre, num momento de maior tristeza, de maior solidão, de maior dor, de maior perda, e Ele está ali, do lado. É que no momento da dor, a gente não tem força suficiente, às vezes, para perceber que Ele está ali do lado, mas Ele está sim. Inclusive tem um poema muito bonito, que chama Pegadas na Areia. Você já deve ter visto esse poema, lido, ouvido, enfim. Que alguém refletiu que na areia tinha apenas uma pegada, de duas pessoas. E essa pessoa reclama, aliás, de dois pés, né? E essa pessoa reclama, Jesus, no momento de maior tristeza, o Senhor disse que caminhava comigo, mas eu vi apenas duas pegadas na areia. Daí Jesus diz, são as minhas pegadas, porque naquele momento, eu te carregava nos meus braços. Olha que bonito. Então é assim a vida. Às vezes a gente pensa que nos piores momentos, a gente está sozinho, sozinha, mas não está. Ele está sempre, sempre, absolutamente sempre, do nosso lado. Leva essa mensagem hoje para você, nessa quarta-feira, a Páscoa ainda, Jesus ressuscitado, jamais abandonou aqueles que creem, que acreditam, que caminham com Ele, que é o seu caso. Eu acredito, eu creio, eu tenho certeza. Muito bem, vamos continuar o nosso Diário do Rocio dessa quarta-feira, lembrando que quarta-feira nós temos missa, temos novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no santuário, a partir das sete horas da noite. Padre, eu moro longe, não posso participar, como que eu faço? Você pode mandar o seu pedido aqui pelos comentários. Aliás, depois de ver esse vídeo, você coloca ali nos comentários tudo o que você quiser, sugestões, Padre Dílson, olha, por que o Senhor não faz isso? Críticas também, Padre, eu não gostei disso que o Senhor fez, o Senhor falou, enfim, pode colocar tudo aqui nos comentários. A gente olha aqui do outro lado e a gente agradece você. Coloque também os seus pedidos de oração, coloque elogios também, olha Padre, estou gostando, do diário do Rocío, parabéns, continue fazendo. Olha Padre, eu gosto mais dessa parte, ou dessa parte, ou dessa parte do diário, gosto mais da bênção da água, enfim, coloque aí o que você mais gosta do diário, faz bem a gente ter esse retorno. Mas você que nos vê pelo canal do YouTube, não se esqueça de clicar ali, de dar seu like naquela mãozinha, que é assim, porque assim você está apoiando o nosso programa e ele vai ainda mais longe do que já está chegando. Alguns recadinhos para você que são muito importantes sobre o dia das mães, está chegando, né? Então, nós temos aqui a promoção de prêmios, dia das mães, o sorteio vai ser na véspera, dia 13 de maio, falta um mês e um dia, olha só, hoje é 12, né? Falta um mês e um dia só para o sorteio, pela Loteria Federal. com 10 reais você concorre a 5 prêmios, mil reais, uma bicicleta, um telefone celular, uma TV e principalmente o primeiro prêmio, 10 mil reais, maravilhoso, né? Você pode concorrer, ganhar e ficar para você mesmo, ou dar para a sua mãe, enfim, um presentão aí que você está à sua disposição. Também para o dia das mães, a nossa loja oficial está fazendo ali uma caneca linda, de um lado vai o nome da sua mãe, do outro lado vai a imagem de Nossa Senhora do Rocio, mas para isso você precisa fazer a sua reserva, então não espere para a última hora, faça já hoje, manda um WhatsApp lá para a loja, fala assim, olha, eu quero uma caneca para minha mãe, o nome dela é esse aqui, e pronto, depois você vai lá só retirar, padre, pessoa de longe, pode fazer? Pode, o pessoal da loja vai mandar pelo correio para você, vai chegar a tempo tranquilamente, mas para isso, faça o seu pedido ainda hoje. E no dia das mães também, nós vamos ter um bolo lindo, maravilhoso, feito pela Marielle Confeitaria, aliás, a Marielle é nossa parceira aqui do santuário, um abraço Marielle, a família toda ali, trabalhando muito, ali perto da Marinha, aqui no centro de Paranaguá, um abraço para a Marielle, para toda a família, e eles vão fazer o bolo do dia das mães, a gente vai começar a anunciar, a vender os ingressos daqui uns dias, mas já fique esperto, que vai ter o bolo para você comer de sobremesa, aí no dia das mães com a sua família, mais uma promoção aqui do santuário estadual. Por falar em Marielle, que é parceira do santuário, hoje eu quero também agradecer mais uma empresa, mais uma família, que apoia as comunicações aqui. Vitrine Móveis, está precisando de móveis na sua casa? Vai ali na Bento Munhoz da Rocha Neto, tem a loja ali, Vitrine Móveis, a família toda apoia o santuário, ajuda a gente aqui, e a gente agradece demais, um abraço para todo mundo lá, que Deus continue abençoando aí, dando muito progresso para todos vocês. Você já faz parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio? Ainda não? É muito simples, basta mandar um WhatsApp para a gente, se inscrever, todo mês você vai receber na sua casa, uma revista do santuário, as notícias, e também um boleto com o qual você colabora para as obras aqui do nosso santuário. Aliás, agora, dia 15, sábado que vem, nós vamos tirar o sino. Faz assim décadas, muitas décadas, que esse sino não sai lá do lugar dele. Mas ele não está funcionando também há décadas, porque foi deixando, foi deixando, foi ficando, e agora a gente vai fazer o restauro do sino, de todo o madeiramento que segura ele lá, que está tudo envelhecido, corroído já por cupins, etc. Então, a empresa vai fazer isso. E isso a gente faz com a sua colaboração. Só essa obra do sino fica 25 mil reais, porque tem toda a estrutura, tem que descer tudo aquilo, restaurar o sino, colocar os badalos novamente, colocar o motorzinho que ele fica funcionando e tocando nas horas certas. Imagina o santuário do Rocio, vai ter um sino que vai tocar nas horas certas. E são dois sinos. E eles têm toda uma história que a gente vai trazendo aqui no Diário do Rocio para explicar e mostrar para você. É uma história muito bonita. Mas agradeço você que faz parte da campanha. Ela ajuda a gente a fazer essas coisas, cuidar da casa de Nossa Senhora. Hoje nós temos aniversariantes que fazem parte dessa campanha. Queremos celebrar com Francisco de Paula, que é de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Oscar Portela, de São José dos Pinhais, também região metropolitana de Curitiba. Valdete Ramos Andrade, que é aqui de Paranaguá. E quero desejar então a todos vocês feliz aniversário. Parabéns, Deus abençoe. E Nossa Senhora do Rocio continue protegendo e iluminando a vida de vocês. Fica conosco, Senhor. Hoje é o grande pedido dos discípulos de Emmaus. E é o pedido meu e seu. A gente precisa sempre lembrar. Recuperar, né? Fica conosco, Senhor. Não desanima de nós, apesar de sermos pecadores, apesar de tantas coisas. Fica conosco, Senhor. Isso é muito importante. Já segurou aí seu copo com água? Daqui a pouquinho tem bênção. Não se esqueça disso. E mais uma vez convido você para, hoje à noite, lista e novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui do Santuário Estadual. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam a nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A água benta em casa é a bênção de Deus aí perto de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse programa existe graças a essas pessoas que nos ajudam e graças a você que todos os dias está aí para a gente fazer esse momento juntos. Vamos em paz. Fiquem em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Até a próxima, se Deus quiser.